Acabou pegando fogo aqui em Maringá, lembra? O shopping e a Avenida Fashion, parte foi destruída, parte foi reformada e agora vai começar a ser reconstruído ali o local e com certeza o shopping depois deve retornar para toda aquela área lá. Semana passada a gente mostrou reportagem do local que graças a Deus não pegou fogo, já estava sendo reformado para voltar as atividades do local. Nossa equipe esteve lá, coloca a reportagem aqui no Balanço em geral. Após dois meses do grande incêndio que destruiu mais de 50% do shopping e a Avenida Fashion em Maringá, agora equipes trabalham nos rescaldos e também na demolição de toda essa parte que ficou totalmente destruída pelas chamas. A gente vê vários rescaldos, ferros, pedaços de concreto, um trabalho grandioso das equipes que vão trabalhar constantemente nessa parte da demolição para que tudo isso aqui também seja reconstruído. O incêndio que aconteceu no dia 10 de agosto destruiu mais de 100 lojas do shopping e o restante das outras lojas que não foram atingidas também passaram por reformas, passaram por um processo de fiação para entender, para verificar se essa fiação está correta, está segura e agora os lojistas vão retornar na segunda-feira. Um laudo da perícia apontou que a causa desse incêndio teria sido uma pane na energia elétrica. Por isso agora eles também estão realizando essa reforma na fiação para evitar novos incidentes. O trabalho de reforma e readequação da parte que não foi afetada do shopping e Avenida Fashion está bem intenso e rápido porque já na próxima segunda-feira, dia 26 do 10, vai acontecer o lançamento da coleção Alto Verão 2021. Então, os lojistas estão se preparando, preparando as coleções e nesse final de semana já vão montar as suas lojas para receber os clientes e os agentes de moda na segunda-feira. E o trabalho de demolição da parte que foi sinistrada já começou. E logo em seguida dessa demolição vai começar o trabalho de reconstrução do shopping. Nós já iniciamos a demolição da parte sinistrada para, assim que terminar essa demolição, iniciarmos a construção que deve terminar por volta desta mesma época que nós estamos, no ano de 2021. E esse trabalho continua ainda durante essa semana, a gente vê a equipe trabalhando constantemente para que toda essa parte que foi danificada seja demolida e ele possa ser reconstruído novamente.